É coisa estranha, não? Você repõe a verda? Está na toqueça. Está na toqueça. A gente está na toqueça. Ah, mas eu vejo! Pai, sei que está a barulha. Daí. O que você está na isa? E aí se termina. Não é não. 1,2,4 A gente precisa o fator Deslizamos Pezdoa 1,2 A gente precisa Pai A gente pode Apenas Pai Apenas O homem Um homem A gente vai ver quantos a esteja a real? 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 13 14 14 14 15 15 15 15 15 15 18 14 15 15 16 15 Mais de perto? Não, não é. Se lua o peisajeiro de lá. E o peatralista. Viu e você, não é? Não, não. Não, não. Não, não. Fotomodelo. A 2ª elitão de venire. Pai a 1ª din gura, eu fotomodelo. Apropo, quantos votos i-am dado a meridão? Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. E a meia. E agora, a meia te guardou, Ih-am dado o calin, meu. Pai Cetê, se espere o radu, é só William H. Estão o chefe. Estou, meu avião R. Eu l-am dado a facção. Ce a fiat malá a máquina? Não a pornait a segunda-feira. Ele é racista um pouco assim, mas que não está vazando. Masina quando o savit. A meia meia não. A lámeia é fobida. . . . . . . . E aí E aí E aí E aí E aí E aí, a gente vai ficar na pâná a gente. O que é? Não vai ficar na pâná a gente Iarna? A gente vai ficar em gajor de lá hotel E aí, a gente vai ficar em casa Eu não lembro de... Mas não tem! Mas você já sabe O que estou fazendo pelo bota aí? O que é? E a gente vai ficar aqui Comece? É um problema. É um problema. É um problema. Deu? Masina de lá e lá e e quanto se faz com a車. Masina de lá e aí e quanto se faz com a車. Ou com bicicleta. Da. Com hidrogicleta. Pode fazer uma propriedade. Masina de lá e quanto vai ficar com o carro. Masina de lá e. Masina de lá e. Masina de lá e. Masina de lá e a Minasca. Se está vindo. Com hidrogicleta. Dizgustos da casa. Cri. E o que a gente vai? É um tomate de árabe. De uma vez, o tábou a nossa carta. A CIDADE NO BRASIL